Meus amores, tudo bem? Professor Carlos Júnior de Física. Nesse pato-papo, iremos endorçar os principais conteúdos que poderão aparecer na tua prova. A provinha de Ciência e Natureza, especificamente a provinha de Física. Vamos listar quatro assuntos que com certeza têm uma relevância muito grande para a tua prova. Primeiro assunto, circuito elétrico. É importante você dominar os principais elementos que podem aparecer nesse circuito. Gerador, resistor, receptor. A funcionalidade de cada um e a sua disposição. Principalmente em resistores, tá galera? Principalmente em resistores, quando está associado em série ou em paralelo. Instrumentos de medição em um circuito elétrico. O amperímetro e o voltímetro. Amperímetro, corrente elétrica. Voltímetro, voltagem, tá? Tensão elétrica. O amperímetro será utilizado em série e o voltímetro em paralelo. Outro assunto é fenômenos ondulatórios, tá? Vamos tratar três fenômenos. Refração, difração e a interferência. A refração de uma onda é quando a onda muda de meio material, ocasionando assim, uma mudança em sua velocidade de propagação. Nesse tipo de fenômeno, é importante lembrar que a frequência permanece inalterada, tá? Então, quando a onda muda de meio, ela vai sofrer mudança em sua velocidade, tá certo? Mas, a sua frequência permanecerá constante. Já a difração é o contorno da onda nos objetos, tá certo? Lembrar que ondas com maior comprimento de onda se difratam mais do que ondas com menor comprimento de onda, pois o contorno será maior. A interferência é o fenômeno ondulatório de superposição de ondas que poderá ser classificado de interferência construtiva e interferência destrutiva. Por fim, iremos falar de Leis de Newton e Energia. Clássico Leis de Newton. Primeira Lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo livre de ação de forças tende, por inércia, a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei vai lembrar matematicamente força, força sendo produto de massa com aceleração, tá? Lembrar, força, massa vezes aceleração. Já a terceira Lei de Newton, o princípio da ação e reação. Para toda ação, será promovida uma reação de mesma natureza, intensidade e direção, mas por sentidos opostos. Lembra que par de ação e reação não se anula, pois ocorrem corpos diferentes. Por fim, o assunto clássico de mecânica, energia. É importante o fera dominar os tipos de energia na mecânica, energia cinética, energia potencial, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e a sua conservação. Lembrando que a energia cinética está associada a um movimento do corpo. Já a energia potencial, lembra do bisudo mago. Energia potencial começa com P, P de posição, é uma energia que será armazenada e quando liberada se torna em movimento de forma natural. Para essas e outras dicas, acompanha o arroba Vai Cair no Enem Valeu fera, boa prova, cheirou!